Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E hoje a gente vai trazer uma novidade para o mercado de veículos comerciais do Brasil. A gente veio conhecer de perto a nova Ford Transit, que está chegando primeiro na versão de passageiros. E você confere comigo, que está cheio de tecnologia, chega mais que você vai ficar sabendo sobre mais esse veículo que transporta o Brasil de verdade. De volta ao mercado de veículos comerciais no Brasil, a Ford apresentou sua versão nacional da plataforma Transit, um sucesso de vendas nos Estados Unidos e na Europa. O motor é Ford de 2 litros e 4 cilindros, com 16 válvulas e tecnologia SCR, que utiliza o Arla 32. A potência é de 170 cavalos, uma das maiores da categoria, com transmissão manual de 6 velocidades e tração traseira. Este veículo está sendo fabricado na planta da Nordex, no Uruguai, e chega ao Brasil por meio do porto de Vitória, via terminal de Vila Velha. E a nova Transit é recheada de tecnologias para facilitar a vida do motorista, trazer conforto para os passageiros e promover a segurança das viagens. Para começar, tem o sistema ESP de controle eletrônico de estabilidade, controle de carga adaptativo, controle eletrônico de tração, assistente de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa. Tudo de série. O que mais chama a atenção é o sistema nível 2 de automação que a Ford instalou neste veículo. Ele lê a pista e detecta objetos no entorno da van. Outros itens de série nesta versão de passageiros é o estribo lateral elétrico, a tela multimídia de 8 polegadas e o cinto de segurança de 3 pontos em todos os assentos. A nova Transit chegou no final do ano passado ao mercado brasileiro com duas opções de altura e duas de comprimento, com capacidades de 14 mais 1 e 15 mais 1 lugares e de 17 mais 1 e 18 mais 1. No lançamento, a Transit tem um ano de garantia ou 100 mil quilômetros rodados e revisão com preço fixo a cada 20 mil quilômetros. E a Ford prometeu ainda para o primeiro semestre de 2022 as versões de carga. E vocês viram a Transit na pista em ação e agora a gente está com o Flávio aqui para explicar um pouquinho sobre esse produto que traz um monte de inovações e para começar, traz uma tecnologia de condução semi-autônoma. Como é que é isso, Flávio? Tem uma atuação do veículo, né? Exatamente, Léo. A gente tem aí uma série de itens que visam dar muita segurança para o condutor, para os passageiros e para a sociedade. Então, eu gosto de destacar sempre três delas. O primeiro é o assistente de frenagem autônoma, que ele consegue fazer até a paragem completa do veículo em até 50 quilômetros por hora. Acima disso, ele mitiga, ele ajuda para reduzir a quantidade de acidentes. Tem o piloto automático adaptativo, que ele controla a velocidade e a distância do veículo da frente, além do assistente de permanência e faixa, que num descuido ele corrige e mantém a trânsito sempre centralizada na faixa. Tudo isso evita colisão, evita acidente, baixa valor de seguro, baixa custo com reparos e evita que o veículo fique parado, que a gente sabe que é um grande prejuízo para o cliente. Com certeza. E a gente sabe que o veículo que é destinado para o transporte de passageiros, ele tem um centro de gravidade um pouquinho elevado e ele tem aí um cuidado para que não haja tombamento. Mas a Ford pensou nisso e trouxe também dentro do pacote eletrônico desse veículo, o ESP e diversos outros dispositivos que ajudam também a não deixar tombar e também controle de frenagem e de torque também. Exatamente. A gente tem um pacote completo que a gente chama de Advanced Track. Ele combina controle de estabilidade, controle de torque em curva, controle adaptativo da carga, então para o veículo comercial, imagina o quanto isso não é importante, controle de rampa, entre outros. O que faz com que a dinâmica do veículo seja muito boa, muito na mão do condutor para qualquer ocasião, para qualquer tipo de terreno, tanto num percurso normal quanto num momento de emergência. Ele está sempre com o carro muito na mão. Olha só, e para você que é operador, o diesel está caro, está difícil aí de fazer o seu trabalho, né? Tudo ali na ponta do lápis. A Ford pensou também nessa questão e ela traz na conectividade uma ferramenta para você acompanhar os gastos do seu veículo e tudo mais de parâmetros eletrônicos. Como é que funciona isso? Na mão do celular você consegue monitorar o seu veículo? Isso mesmo, a gente tem, a gente usa a conectividade a serviço da produtividade, isso é uma inovação da nossa marca. Então a Transit ela sai da loja conectada gratuitamente para o cliente e se conecta com um aplicativo chamado Ford Pass. Então na palma da mão, no celular, o cliente tem informações gerais do veículo, ele sabe consumo de combustível, ele sabe status, alertas, o que está acontecendo com o carro. Tem a localização dele em tempo real, né? E ele recebe um relatório periódico mostrando quais são os principais indicadores para ajudar no negócio dele. Com isso a gente usa aquela informação que o veículo está gerando para ajudar diretamente na otimização do negócio do nosso cliente. Olha só, e para você que transporta o Brasil, que está interessado, é só procurar as concessionárias da Ford. E tem também todo um trabalho aí para não deixar você na mão, tem uma assistência Ford 24 horas e se você não lembrar, por exemplo, do número de 0800 para ligar para a Ford, eles trouxeram uma solução para isso também, né? Exatamente, a gente conta em 100% dos nossos veículos de série com sistema multimídia, o melhor do mercado, com 8 polegadas. E a partir do momento que você conecta o celular nele, além de muitos itens como o Android Auto, o Apple CarPlay, tem uma novidade, que é ele automaticamente já aparece no cantinho da tela o botão 0800. Se você precisar, com um toque na tela, você já liga para a assistência da Ford automaticamente. Viu só quanta novidade? E olha só, você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo e de compartilhar para que mais pessoas tenham contato com este conteúdo, viu? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, não se esqueça de transportar o Brasil com segurança e com carinho e eu te vejo na próxima. Até mais! E até mais!